Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah 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 Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai levanta a mão As novinha da elite Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha da elite Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Das novinha, das novinha, das novinha da elite Tá na época sem dó Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai novinha Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Pai nossa, pai nossa, pai novinha As novinha, as novinha vai no chão As novinha da elite As novinha vai no chão As novinha, as novinha vai no chão As novinha, as novinha vai no chão As novinha, as novinha da elite As novinhas da elite, senta na pica sem dó As novinhas da elite, senta na pica sem dó As novinhas da elite, senta na pica sem dó